Até a fé Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Cinquenta anos De glória Desde mortal Tricolor Os feitos da tua história Com o som e o grande valor Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Nós somos bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aflaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio Onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Até a fé Nós iremos Para o que der e vier Mas o certo É que nós estaremos Com o Grêmio Onde o Grêmio estiver Os morangos não vão ganhar Nem mais um título Nessa vida Eles só perdem O Super Grêmio Tá demais Nos trazendo alegria Tem o Breno, DC e Rafinha Eu não também tenho o Ferreira O Diego Souza e o Thiago Que jogam mais que os colorado E é como diz o Maicon Vocês conhecem o tal de Dourado Quem é Dourado? Quem é Dourado? Me responde quem é Dourado? Dourado, Dourado Para alegrar a nossa semana Estamos vindo dos colorados Mais um título no povo de estado Até para a campira do estado E vai vir aqui até Caneco Caneco, Caneco Onde está Rafi? Que é esse Caneco?